Timão nas semifinais da Copa do Brasil, talvez o único título que falta para a coleção do N11 no Timão. E a Libertadores está começando agora a estreia em um grupo complicado. Na pré-Libertadores, olha só, o Vasco e o Santos conseguiram entrar na fase de grupos, eles avançaram. Vasco eliminou o Penharol e o Peixe, o Nacional do Uruguai. Com esses grupos estão dessa forma, mano. Dificilmente a gente vai achar o mais difícil que o do Corinthians, porque o Independiente e o Olímpia já são campeões da Libertadores, além do Timão, que é atual campeão. Temos aí no 7 o Palmeiras, dos brasileiros. No grupo 8 o Santos caiu nessa. No grupo 1 tem o Furacão, atual finalista na vida real. E no grupo 2, olha só, o Coxa, surpreendendo, está na Libertadores. Galo está no grupo 3, no 4 tem o Vasco da Gama, no 5 o Internacional. A atual chuteira é da Adidas, mas a de hoje será da Loto. Para quem não está ligado ou para quem se lembra, é a primeira chuteira da vida do N11, a que ele estreou profissionalmente, né? Além dessa estreia contra o Independiente da Argentina na Liberta, temos as semifinais no Clássicaço contra o São Paulo. Fala o jogo de ida, jogo de volta e logo na sequência, a segunda rodada contra o Olímpia na Liberta. E se pá, a final da Copa do Brasil, caso a gente chegue. Galera que está assistindo, está sabendo que o Corinthians já nos colocou na lista de transferências e está começando uma negociação. O Timão falou que não tem condições de pagar um salário tão alto para o N11 e quem sabe, aí talvez o nosso grande craque reduza o salário para permanecer pelo menos mais essa temporada. Fala aí, rapaziada. Geração Gamer na parada e iniciando mais um dos épicos. Aqueles emocionantes episódios do nosso garoto N11, mistura de Libertadores com Copa do Brasil na fase decisiva e com Clássico ainda para ter aquele temperaço. Chega esmurrando o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram para a gente trocar aquela ideia marota. E vamos que vamos com tudo. Curte futebol mobile ou também confira o Geração Gamer 2, o link na descrição. Léo Nathel, N11 e Gustavo Mosquito, o trio que dá mais certo nesse elenco do Corinthians. E autoriza o árbitro, bola rolando, Neoquímica abarrotada. O Timão quer o B na sequência, o que seria o Tetra da Liberta. Timão, bola invertida. Nathel caiu e o zagueiro deu no pé do N11 e vem saindo o goleirão. Toma, que é de graça! Golaço! Gol do Corinthians! Corinthians é de N11! Mandando o coraçãozinho para a torcida para mostrar todo o carinho que ele tem com esse time que, mano, tanto nos deu alegria nessa última temporada. E a gente espera nessa também. N11 já deu o papo reto, ele não quer sair do Corinthians, apesar da diretoria colocar ele à venda. Boa, moleque! Boa, meu garoto! Que golaço! Timão, vamos puxar essa na direita, cara. Recebe e domina. O mosquito está ali, o tapa é nele. Estou correndo, mosquitão. Indiabra dele lança. N11 vem, vem que vem, linha de fundo. Chegou, cruzou no Nathel. É rede! Gol do Corinthians! Léo Nathel! Gol do Corinthians! Na assistência da velocidade purinha do N11. Moleque arrebentando e mais uma Libertadores. Começando com tudo, cara. Um golaço e essa jogada agora para dar assistência. A chuteira que nos revelou para o mundo da bola, ela dá sorte também. Tem mais Timão, tem mais Nathel. Bota para correr. Ih, cara, vai dar bom para o N11 no mano a mano. Chegou no carrinho o Barreto. Tirou ela na boa, fim de papo. 2x0, grande estreia, grande atuação, grande tudo. Nelquímica Arena empurra a fiel torcida. Impressionante, todos os brasileiros estreando com vitória. Olhando aqui, só o Vasco, cara, que empatou o jogo e o Furacão também. Com o atual vice-campeão, o Ogins, que a gente, mano, meteu sarrapo na liberta. Primeira página, estamos na Copa do Brasil semifinais. Primeiro jogo no Morumbi, hein? Bora que bora. Autoriza o árbitro. N11, vamos de novo, meu garoto. Aquele esquema é nosso. Mete gol da assistência. Joga muito. Recebe, moleque. Vai, vem marcação. Que tapinha é esse no Adson. Recebeu de volta. Vem pancada. Passa, passa à direita. Mais uma com o moleque. Roger Guedes na esquerda. Só mudou os pontas, né? O N11 segue o titular nesse jogo diferente aí na liberta. Que tinha o Natel e o Mosquito nas pontas. N11 rola para o meio. Bom passe. Recebe essa. Devolve. Vai, moleque. Escapuliu ali. O cara caiu, mano. A gente cavou a falta. Deu um escorregão bizonho. E o Roger Guedes já cobrou essa bola rapidinha. Era para bater para o gol, né, Guedes? Está de sacanagem. O N11 consegue ficar com a posse ainda. Vamos lá, cara. Quem vem junto? Tapa é na beirada. Vai aí o Lucas Piton. O Roger Guedes correu. O N11 passou. Vamos, vamos, vamos. Muito forte. Mais. Opa! Tesoura no N11, hein? Ei, ei, ei. Toma amarelo. Segunda falta desse. Camisa 36 em cima do N11. O cara está marcando aquele tipo de marcação individual realmente. Treinador ali, o Rogério Sene. Já falou. Fica em cima. Mas o Galopo agora tem amarelo. E vai complicar se ele continuar nesse tipo de marcação. Vai, moleque. Tapa de prima. Recebe de volta. Ih, 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 ih. Vem. Nossa Senhora! Que isso? Batemos de direita, velho. Mas não. A bola foi muito alta. O Roger Guedes ainda saiu, né, para o chute passar de boa. Mas a gente finalizou muito alto. Mais Timão. Mais jogada ali. Com o N11 agora. Domina. Tranquilo. Tem marcação do Igor. Limpou ele. Opa! Segundo tempo, hein? Segundo tempo. Segue 0x0. Timão vai para o ataque. N11 passou. Vamos, vamos, vamos. Passamos. É, moleque. Agasalha essa toca. Opa! Mais uma falta aí. Carrinho por trás. O N11. Ele tá sentindo, velho. Ah, tá de sacanagem. Juiz sequer. Aí ele vai parar o lance. Vai para... Aí ele deu amarelo. Pela falta no N11, né? Deu a lei da vantagem ali. Vamos ver se foi realmente essa. Mais uma contusão aí no moleque. Não, ó. Ele deu amarelo por esse lance. O carrinho no N11. Ele sequer considerou falta. Mandou seguir o lance. E o garoto tá ali de volta. Provavelmente a gente vai se lesionar, hein? Após o fim da partida. Vem bola no alto. N11. Cara, quase. Terminando a partida ainda tem jogo. Ainda tem Timão. Vamos lá no carinho. N11. Cavou bonito o Diego Costa. Escapou o Corinthians. Vai acabar o jogo. Bola no N11. Cruzamento. Vai sobrando ninguém. Ninguém do Corinthians. 0x0 no Morumba. Não é um dos melhores, mas também não é o pior resultado. Na outra semifinal tem Galo e Grêmio. E, cara, o Galo venceu o primeiro jogo por 1x0. Agora a parada é na Neoquímica Arena. A grande notícia é que o N11 não se lesionou com aquela pancada. Tem bola ali, ó. No Mosquito. Devolveu. Fagner. Mosquito. N11. N11. Olha a área. O Natel pedindo. Zagueirão tirou. Volta com Timão. Aí vamos. Na entrada da área. Mata. Aí. Era pra matar no peito e sair na burdoada. Naquela pancada. Opa. Tá valendo tudo isso, hein. Juizão não é de marcar qualquer tipo de falta, não. Aí tem que tomar muito cuidado, velho. E com esse contra-attack do São Paulo, ó. Se liga. O Cássio tá de volta ao nosso gol. De meia tá lesionado. E ele só acompanhou. É escanteio. E tem bola no Diego Costa. N11 pressionando a saída. Mas o São Paulo tá jogando melhor do que jogou lá no Morumbi. E tá mais ofensivo também. Ó. Se liga o Wellington. Tá dentro da área ali. Três marcando. Mas eles não perdem a posse de bola. Marcos Guilherme. Caiu. Caiu de Maduro. Segue o lance. N11 segura. Pra esperar mais, gente. Bola com o N11. Olha o Natel escapando. O N11 já viu. Meteu um bolão. O Natel dispara. Mas perdeu na velocidade. Bola com o goleiro. Chuteu um pra frente. Vamos lá, Corinthians. Pelo menos a gente já mostrou que dá pra ligar um contra-ataque. Vai N11 de novo. Passou ali. Que bola no Juliano. Pé de calcanhar. Ele manda. N11 de primeira. Defendeu. E o Natel quase pega o rebote. Outra boa jogada. N11 já leva um tranco ali nas costas. O cara deu literalmente uma cabeçada, véi. Volta pro timão. Bota ela no chão ali. Vamos sair. N11 já pede. Toca de primeira. Isso. Vamos trabalhar. Tem uma opção ali na outra ponta. Na ponta esquerda e na direita também. N11 mais centralizado. Aí o cara vai e mete um balãozinho pra área do nada. Aleatório, véi. Vamos trabalhar essa jogada. Não adianta tentar fazer o louco decidir ali dessa forma. Pode dar. É ruim e sofrer um contra-ataque. Dois times aí com os zagueiros já no ataque, hein. Aí o N11. Esticou boa a bola pra correr o Piton. Tô acompanhando o Piton. Ô, Piton. Era só rolar pro N11, cara. Ele tentou meter o cruzamento. Os times fazem alteração. O Adson entrou no lugar do Natel. Vamos ver qual é. Bola na área. E o Neto recém-contratado nessa temporada também entrou no nosso time. Além do Paulinho. Cruzamento pro N11. Quase deu bom. Aí a experiência do Paulinho. Treinador já avisando talvez uma prorrogação, uma disputa de pênaltis. N11. Cara, a gente vai ter que segurar. Vai ter que encarar. Vamos, vamos, vamos pro fight. Vai, penteadinha. Passou bonito. O N11. E chamou o Alisson pra dançar. Juizão não quis nem saber, hein. E o Alisson eu acho que já tem amarelo. Juizão chegou lá, pediu calma. Sei não, hein. Olha só a sambadinha. Foi pra lá, foi pra cá. Aquela penteadinha. A gente já tinha passado. O Alisson foi malandro. Deu aquele toquezinho sutil na canela do N11. Vai na falta, hein. Fausto Vera também entra no time. Vamos na área, time. Outro escanteio. O Corinthians já fez quatro alterações e segue o movimento. Vamos ver qual é dessa. Vem, vem, vem. N11 subindo. Zagueiro antes. Roger Guedes. Sozinho. Fez certo, né. Finalizou. Mas o zagueiro salvou em cima. E agora cuidado com esse contra-ateque. Vamos voltar pra ajudar. O jogo tá acabando, hein. Tá acabando. Olha o lançamento pro busto. Se fizer já era. Chegou, dominou. Olhou pra área. Chega na bola. E, mano, Juizão tá chamando. Tasha, ele vai dar pênalti ou simulação. Vamos ver no lance. O busto está... Nossa, que cara de pau, né. Simulou na moral. O árbitro checou o VAR, provavelmente. E vai dar cartão amarelo, ó. Amarelo pro busto. Terminando o jogo, hein. Corinthians pegou essa posse. Aí vamos. Aí só desce, time. Acredita. N11 dominou. Botou na frente. Tem carrinho. Salvador. Pra tirar a gente dessa jogada. Já tinha preparado o chute no canto. E olha aí, hein. Olha aqui. Tem São Paulo ainda. São cinco de Acrés. Uma bola na área. Vai que é tua, meu goleiro. E do Lucaciu pega. Bate pro meio. Acaba o jogo. Vamos pra prorrogação. É decisão. Vale vaga na final da Copa do Brasil. Vamos então, hein. Dá sequência. Começa a prorrogação. 15 minutos mais 15. E também tá entrando o Vital no lugar do Mosquito. Cara, o Cantillo tá... Mano, o Vitor Pereira, aliás, tá colocando um meio campista e tirando o atacante. Eu não tô entendendo. Ou, de repente, ele vai improvisar o Vital lá na ponta direita, né. Vamos aguardar pra ver o que acontece. Aqui tem bola chegando na fogueira pro Jean. Ó, o Vital tá ali, ó. Ele tá jogando. Ele tá na ponta direita. Entrou improvisado. Vem balão pra frente e ganha o Duque Heróis. Aliás, o Fausto Vera que saiu, né. Vem bola de novo. Mais um balão pra cima. Briga aí. Ganhou. N11 segura. Atento drible. Cavou essa falta. Malandrão. É a sexta. Falta no jogo. A seis em cima do N11. Preparado o Roger Guedes. Vamos olhar aqui até frontal, hein, mano. Vai na boa. Vai na boa. O Adson quem bate. Paulinho vai buscar essa. Lateraca. O Paulinho. É um cara experiente, véi. O lateral era nosso. Ele dominou. Deixou a bola sair. E entregou pro São Paulo, véi. Não acredito. Vamos que a gente recupera ali na pressão. Lateral pro N11. Domina. Vai. Marcação tá vindo. Vamos meter cruzamento. Outra falta, véi. E essa o juiz não deu. Mas deu bom. Porque a gente ganhou escanteio. Vai ter mais uma bola alçada aí na área. É o último lance do primeiro tempo da prorroga. Não bate curta. Manda na área. Vai, mano. Manda na área. Manda na área. Ele mandou o N11. Subiu. Escapa ali. Vai voltando com o Vital. O juizão não quer se complicar. Termina o primeiro tempo. Vitor Pereira até agora não tô entendendo. Colocar ali o Vital improvisado na direita, véi. Poderia ter ficado realmente com o nosso querido Gustavo Mosquito. O Rogério Senna fez a última alteração aí pro São Paulo. Já avisando os melhores cobradores de pênalti, eu acredito. Mas vamos ver se a gente evita isso. N11 vem trazendo já. Não tem o gás, né? A velocidade não é a mesma, cara. Achei que dava pra arrancar. Tem o São Paulo. Olha o Bustos. Tocou no alce. Vai bater pro gol. Rede. É gol do São Paulo. Gol do São Paulo. O alce. Ele vai pra torcida que tá ali no canto oposto ao gol do Cássio. No canto mais pra lateral, né? Pouca torcida do São Paulo já que é na Neoquímica. E olha só a batida, véi. Ah, não acredito. Aos 113 minutos eles vieram tocando, tabelando até achar esse passe. E o maluco ali foi muito preciso no chute. Como é prorrogação se a gente empatar, cara? Vai pros pênaltis ainda. Não tem critério de gol fora. E aí já se complica. Vamos lá, cara. Vamos acreditar. N11 tá com ela. Distribui N11. Ah, véi. Não tinha ninguém, cara. O Watson tava muito atrás. Tem mais Corinthians. Tem o N11 correndo aos trancos e barrancos. Bola na área. Volta essa. Vai, cara. Vai, acredita. N11 pediu aqui. Ele mete bola na cabeça do jogador do São Paulo. E vai terminar. Fim de Papacopa do Brasil novamente. Não é nossa. Ela fica pra próxima temporada. Prorrogação dramática, véi. A gente não teve as chances que tivemos em outros jogos. Comenta aí, rapaziada. O que vocês acharam? Será que o Vitor Pereira realmente errou ao tirar um ponto à direita e colocar o Vital? Afinal, aí é São Paulo e Atlético Mineiro. Vira a página. Vamos voltar aí pra Libertadores da América. E daqui a pouco tem a estreia no Campeonato Brasileiro também. Isso é Libertadores da América. Vamos com fé, mano. Vamos. Esquece a Copa do Brasil. O foco é brasileiro. Libertadores. E quiçá mais um Mundial de Clubs. Aí, moleque. Vai de frente. Tem marcação. Ele limpa. Olhou. Tocou. É na boa pro Mosquito. Volta pro N11. Dividida aí com o zagueiro. Tá tudo certo. Tá bom, moleque. Opa. Outra falta no N11. Ele caiu ali pra dar um respiro. E o árbitro chamou na conversa. Paraguaios ali metem o pé. Aí, domina, moleque. Vamos achar espaço. Achou. Achou. Vem trazendo essa. Vem chutaço. Defendeu. Olha o gol contra. Bizarro. Tirou. Voltou. Vai de novo. Que lambança da zaga do goleiro com os dois zagueiros em dois lances seguidos. Aí, cruzamento. Até eu tava ali na área N11 mais atrás. Opa. Olha o Mosquito pedindo o pênalti, hein. VAR tá checando o lance. Vamos aguardar, quem sabe, um possível pênalti aí pro Timão na reta final do jogo. Na verdade, era tiro de meta. Olha o N11 tocando. Acompanha o garoto Adson. Tocou. N11. Saiu mascado ou dividido esse chute. Vai acabar aqui em Assuncion no Paraguai. 0x0, Olimpia e Timão. Eles vão tentar a última descida. Vamos voltar pra ajudar. Bola no Derlis Gonzalez, ex-jogador do Peixe. N11 acompanha. Vamos lá na boa. N11. Ele também joga de zagueiro, pai. 0x0 mais um jogo que a gente não faz. O time em si não marca. Ih, olha a confusão, hein. Caraca, deu confusão. Deu treta. Aí tu tá brincando, né, velho. Tem mais uma oferta aí pro N11. Ele tá na lista, como a gente falou, né. E os times tão mandando. Dessa vez é a oferta da Juve ainda maior em questão de valores e contrato, né. 2022. A gente tá em 2023, aliás. Contrato até 2026. Três anos pra 14 milhões anuais. Caraca, hein, velho. Time da Juve tá bem. Vamos dar uma conferida. Elenco tem o Firmino, hein. Tem o Firmino, tem ali o Vlahovic. Tem na ponta o Chiesa, joga bem. Tem o Di Maria, mas o Di Maria já tá com 36 anos. No banco eles têm jogadores brasileiros. Um deles é o Caio Jorge. Tem o Jimenez ali, centroavante, pra disputar, né. Com a gente. Ele é português, se eu não me engano, espanhol. E ele tem 81 de over. Bora, hein. Na Neokímica Arena encarar o Deportivo Cali. E há rumores que o N11 tá pra assinar um pré-contrato com a Juve, com o Arsenal ou outro time. Mas será que isso é verdade? Será que ele já assinou um pré-contrato com um time europeu? É, cara. Eu tô falando que é o grupo da morte na Libertadores. Arroio! 1x0 pro Deportivo Cali. A gente venceu na estreia, empatou no segundo jogo. E tá perdendo o terceiro. Olha o chute. Segundo tempo já tá rolando e tem mais uma falta venenosa aí. Arroio! Cássio! Ela não tá sobrando pro moleque. Vai aí o Corinthians. Adson com ela. A N11 na área. Cruzamento no Roger Guedes. Defendeu o rebote! E não sobra pra gente. E sobra com o Corinthians mais atrás. Aí, Juliano. Protege. Limpa a jogada. Atentuar. Cara, se passasse, mano. Se passasse, a gente ia estar de boa demais. Mas fim de papo. Derrota na Neuquímica Arena pro Deportivo Cali. Olha só, será que é o início de crise, velho? Quando eu falei grupo da morte, muitos acharam exagerado. Mas tá aí a resposta, ó. Todo mundo embolado. Olimpia 5, Independente. E Corinthians 4. E o Deportivo 3 pontos. Cara, esse grupo tá ficando insano. Próximo episódio a gente tem muito mais. Comentem aí o que vocês acham. Será que ele assinou um pré-contrato? Ou vai assinar um pré-contrato com o time europeu? Ou de repente até brasileiro mesmo, mano? Tamo junto. E até mais.